E sétima coisa que aconteceu antes da muralha cair, fala comigo, o grito dos pentecostais, o grito que gera milagre, existe em Jericó algo que permeia aquela cidade, inclusive nós que somos peregrinos que vamos lá em Jericó, Jericó está pertinho de Jerusalém, pertinho de Jerusalém, a gente sai do Egito, passa pelo deserto e quando está chegando em Jerusalém, a gente passa por Jericó, fica a 27 quilômetros de Jerusalém, que é a capital que é a Canaã. Tem um local que a gente vai e a gente faz um ato profeta de gritar, declarando vitória, isso é antigo, desde o Velho Testamento e permeia no Novo também, sabe quem descobriu isso? O cego de Jericó, você lembra que a Bíblia diz que ele começou a gritar? Oh filho de Davi, tem misericórdia de mim, por que ele gritava? Porque ele sabia que quem grita em Jericó recebe milagre, e nós precisamos muitas vezes no mundo espiritual batalhar com Deus, ah pastor, mas para que eu vou gritar na oração? Deus não é surdo, Deus não é, mas o diabo é, nós temos que guerrear, outrora, nós já gritamos para tanta coisa, quem já gritou um gol aqui quando o seu time fez o gol? Ah irmão, quando o Cruzeiro era da série E eu já gritei muito, hoje não grita mais, hoje não grito mais, ontem eu estava vendo o Cruzeiro e o RT, eu não acreditei naquilo, eu estava torcendo assim com muita força para o Cruzeiro ganhar e foi uma dificuldade, não tem mais grito de gol, só que tem gente que grita e não tem problema gritar, gol, oh maravilha, mas nós temos que gritar, declarando, a muralha vai cair em nome de Jesus, declarando, esse problema não vai prevalecer, o que diz provérbos 18, 21? provérbos 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da nossa boca, quando você fala, as suas palavras viajam, levando vida, levando vitória, você manda para o seu cérebro um comando, eu sou vencedor, agora quando eu falo assim, eu sou derrotado, eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado, ninguém me ajuda, sabe o que vai acontecer? Eu só vou piorar cada dia, mas quando eu grito, Deus, Ele me ajuda, Deus, Ele me abençoa, Deus, Ele está comigo, sete coisas, que aconteceram antes da muralha cair.